Por que que eu tô aqui? Porque eu nasci de uma coincidência. Meu pai encontrou com a minha mãe, eu nasci e meus filhos nasceram. E o que que a gente tá fazendo aqui? Estamos colocados no mundo e sabemos que um dia a gente vai lá e todos vamos... Perene, né? Que vamos morrer. E aí, o que vem depois? Não sei. Então, enquanto a gente tá aqui, a gente tem que... Temos que ver o que que a gente vai fazer com isso. A arte, de uma certa maneira, salva nesse sentido. Eu cheguei, quando na adolescência, a trabalhar no escritório com meu pai, que eu não fazia nada e não sabia o que que ia fazer da minha vida. Eu falei, vai pro escritório. Eu achava aquilo um tédio, né? E não sei, as pessoas podem ser genial, mas aquilo pra mim era uma... Eu adoro o caos, nesse sentido. Eu adoro o ator que fala errado. Adoro o ator que erra. E, ao mesmo tempo, eu comecei de uma maneira muito pragmática na minha vida. Então, eu adoro o erro. Se você erra, vai ser ótimo.